Olá, tudo bem? Eu vou deixar aqui uma reflexão para nós, para que nós venhamos a meditarmos. O título será o seguinte, será que vale a pena nós brigarmos, nós discutirmos por política? É bem verdade que é saudável a pessoa, ela escolher o seu partido, o seu candidato, é muito saudável isso. Isso se chama democracia, cada um poder ter ali a sua decisão própria em particular. Mas o que acontece nos dias de hoje é o seguinte, muitas são aquelas pessoas que discutem, brigam por causa de política. O termo política, ou seja, a palavra política, ela tem um significado muito bom. Assim como a palavra religião, assim como a palavra feminismo, entre tantas outras palavras que foram criadas para trazer algum tipo de benefício. Se você for olhar o significado da palavra política no dicionário, é um belo significado, porque a política visa o bem comum de uma nação. Por exemplo, a rua que eu tenho aqui, de frente à minha casa, só foi feita porque existe uma coisa que se chama política. Mas ao passar do tempo, essa palavra política, ela foi se deteriorando. E muitos são aqueles, que nem eu tinha uma pessoa muito próxima a mim, que ela certa vez, ela começou a discutir ali com a sua prima sobre questões relacionadas à política. E eu simplesmente virei para ela e disse o seguinte, será que vale a pena você brigar, discutir com a sua prima por causa de política? Porque eu vejo pessoas que são amigas, eu vejo pessoas que são parentes, familiares, pessoas que eram muito amigas e hoje, infelizmente, são inimigas por causa de política. Porque o que acontece, vou explicar isso aqui para vocês, amados. Eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu sou muito instruído. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita cultura, graças a Deus. Eu tenho um vasto conhecimento em vários assuntos, né? Porque eu sou o cara da pesquisa, eu gosto muito de pesquisa. Em todos os sentidos, todos os assuntos, todos os aspectos. Eu me interesso muito, eu me aprofundo muito nas coisas. Não querendo aqui ser arrogante, mas querendo aqui ser uma pessoa bem transparente acerca daquilo que eu gosto de fazer, que é pesquisar. Então, pesquisando sobre política, eu sou uma pessoa que eu conheço muito de política. Se você me perguntar, por acaso, quantos ministros o STF, ou seja, o Supremo Tribunal Federal, há no Supremo Tribunal Federal quantos ministros, eu vou falar para você. Se você me perguntar quais os presidentes que indicaram cada um deles, eu vou saber falar para você. Se você me perguntar como que um advogado faz para chegar ao cargo de juiz federal desse país, eu vou falar para você. Sabe? Se você me perguntar sobre Senado, eu falo para você. Se você me perguntar sobre Câmara dos Deputados Federais, Estaduais, se você me perguntar sobre Presidência, sobre qualquer coisa relacionada à política, eu vou saber responder para você. Quase todas as coisas, né? Porque a gente não sabe tudo. A palavra política, ela é boa, como eu disse para você, assim como a palavra religião, como eu ensinei lá no outro vídeo passado. A palavra religião, ela vem do termo religare, né? Que é religar o homem a Deus. É uma palavra boa. Mas, na verdade, a religião hoje, ela faz o papel inverso. Porque eles pegaram a palavra religião e transformaram ela, na sua grande maioria, em sistema. A palavra política, ela também não deixa de ser quase igual à mesma coisa. É uma boa palavra. Foi feita para o bem, visando o bem comum de uma nação. Mas, eles transformaram essa palavra em corrupção, etc, 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 etc. Então, o que acontece? Eu vou falar aqui e já encerro. Já está em cinco minutos. Por que você e eu, nós não devemos, vou falar aqui na primeira pessoa, por quê? Porque, senão, para você não se sentir ofendido. O que acontece? Por que que eu, você, nós não devemos brigar por causa de política? Imagine que a política seja uma pessoa. Imagine que a política seja uma pessoa que tem dois braços e uma mente pensante. Essa pessoa, essa política, é um sistema que tem uma mente pensante, com dois braços. O que são esses dois braços, Vinícius? O que são esses dois braços, Vinícius? Esses dois braços, vou colocar aqui dessa forma para você entender. Não existe essa coisa de direita e esquerda. Isso aí foi criado para dividir o povo. Existe um livro muito famoso de um autor chamado Lao Tzu, um chinês, A Arte da Guerra. Ele ensina nesse livro que, muitas vezes, para você vencer uma guerra, você divide, você fraciona o adversário. Então, fica mais fácil para você vencer. Segundo, como que a política faz, muitas das vezes, para enfraquecer o povo? Na divisão, porque na Constituição Brasileira diz assim que todo poder emana do povo. Então, um povo unido jamais será vencido. Mas eles querem um povo unido? Jamais. Então, eles fazem o quê? Fraciona, divide. Então, cria-se esquerda, direita. Na verdade, são todos amigos. Por trás, por detrás, são todos amigos. Então, cria-se esquerda, direita. Imagina uma mente pensante. Sistema, esquerda, direita. Dois braços, de uma cabeça só. E aí, o povo fica brigando. Ah, eu sou esquerda. Aí, o outro. Eu sou direita. Ah, eu sou Lula. Eu sou Bolsonaro. E aí, parente fica de mal do outro. Amigo fica de mal. Fica aquela guerra. Fica aquela briga. E, muitas vezes, pessoas que não entendem nada de política. Muitas vezes, brigando por causa de política. Assim como tem gente que briga por causa de futebol. Tem gente que briga por causa de religião. Tem pessoas que só sabem falar de política. Eu chego a um tempo na minha vida que eu estava me aprofundando tanto nessa questão política, no quesito política. Que eu falei, gente, nem eu não estou me suportando. Porque, tipo assim, isso está ficando chato. Por causa disso. O sistema, ele é muito inteligente. O sistema são os grandes. São os senhores desse mundo. São aqueles que comandam as massas. Não pense você que um presidente, ele manda num país. Não manda, não. Existe gente. Sempre vai existir alguém acima daquela pessoa. Tanto é, quem não se lembra da dívida externa que o Brasil fez? Brasil pediu dinheiro emprestado para quem? Para os Estados Unidos. Quem que emprestou esse dinheiro para o Brasil? Banqueiros. E o banco, quando ele te empresta o dinheiro, ele faz o quê? Ele cobra juros. E de onde que esses juros saem? Do nosso bolso. E quando você deve para alguém, você fica na mão desse alguém. Então, não pense você que presidente manda em país, não. Presidente não manda. Quem coloca presidente lá e tira, muitas das vezes, não vou nem falar aqui. O primeiro ministro, o primeiro ministro do Hitler, ele foi o maior propagandista de toda a história. Esse homem, ele manipulava as massas através da propaganda midiática. Eu não vou entrar aqui agora nesse assunto, não. Mas, através da mídia, a política manipula pessoas, manipula massas e o povo brigando, o povo brigando, o povo brigando. Quem, geralmente, é uma pessoa inteligente, ela não costuma ir pela cabeça dos outros. Ela costuma pensar por si só. E aí, muitas pessoas vão falar o seguinte. Essa pessoa está ficando doida com esse pensamento. Essa pessoa é uma doida, é um louco. Inclusive, os maiores gêmeos, eles foram considerados loucos. Os que inventaram coisas assim extraordinárias. Eles foram, a princípio, eles foram considerados loucos. Porque tiraram muita originalidade da sua mente. Então, o que acontece? Por que vão chamar você de louco, de doido? Porque você não está indo junto com as massas. Você não está fazendo aquilo que o sistema, ele quer. Você está pensando pela sua cabeça própria. E aí, quando você pensa pela sua cabeça própria, você reflete. Você fala, isso aqui está errado. Você já reparou que na política sempre houve divisão e nunca muda? O povo briga, discute, divide. O povo fica com raiva, fica com mágoa uns dos outros. E, enquanto, eles estão lá no seu bem bom. Ah, Vinícius, então você está falando que eu não devo me meter em política? Me meter em política? Não é isso que eu estou falando. Como eu disse a princípio no vídeo. Política, para você que tem seu candidato, partido, isso é saudável. O que nós não podemos fazer é achar que você, que eu, com o nosso voto, a gente, muitas vezes, a gente faz alguma coisa. Ah, eu coloquei aquele candidato lá. Você não colocou, não. Então, o sistema, ele escolhe o presidente que ele quer que esteja lá. Se o sistema não quiser, o sistema não deixa o cara entrar lá. Entendeu? Então, tudo é questão de... Tudo é questão do sistema. Se aprofunde, pesquise sobre isso. Vai para a pesquisa, vai se aprofundar, vai buscar conhecimento que você vai entender o que eu estou falando. Sempre vai existir pessoas maiores na hierarquia. Quem é aí que nunca estudou? Quem é que nunca estudou a pirâmide na escola? Incas, maias, aztecas. Quem é que nunca estudou isso? Então, nós estamos aqui, na base embaixo. Mas, lá em cima, existem pessoas que mandam, inclusive, nos cargos. Eles escolhem a cadeira, quem é que vai sentar e quem é que não vai sentar. Aí, o nosso voto. Você acredita mesmo que nós votamos? Eu não acredito. Você vota, beleza. Mas, lá, só vai decidir quem é que vai sentar lá quem eles quiserem. Você, eu... Depois, eu vou postar uma frase aí do que o primeiro... O que o primeiro-ministro do Hitler, ele fala sobre a questão de nós, povo. De nós que somos massa. Depois, eu vou postar uma frase dele, aonde ele zomba do povo. Aonde ele zomba da massa. Por quê? Porque o povo, ele é facilmente manipulado. Então, eu deixo essa reflexão. É aí que nós venhamos a pensar e refletir se vale a pena nós brigarmos por causa de política. Então, eu vou postar uma frase dele. Então, eu vou postar uma frase dele. Então, eu vou postar uma frase dele.